Bebella veio cá ao Sino Atlântico para presenciar os preparativos do show de um dos melhores rappers da lusofonia. Não saia daí, vamos lá. Assim está a ser os preparativos para o show de Prodígio e NGA. Não perca, amanhã conto contigo aqui no Sino Atlântico. TV Belas, feita com amor para a sua casa. Ok, 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 essa é a força da família e para repetear o Atlântico DJ, o Mixer! Não perca, amanhã conto 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 cont Não é? Não é? Não! Não! Você não está com a espécie de abondência? Você está compreendendo? Não! É! Vocês não estão falando que era a dito o contendo? A Dito! Eu estou bem esforço. Boa noite. Boa noite. Então, como te chamam? Laurina Gomes. Laurina Gomes, está a falar a partir da TV Belas. Então, o que é que está a achar sobre este evento da Força Suprema? Muito bom. Apesar de eu chegar tarde, mas muito bom. Vem acompanhar-nos? Não percebi. Vem acompanhada? Vem. Vem com quem? Com o meu esposo. Mas por que está aí separado se vem acompanhando? Não, ele vai acompanhar algo para nós bebermos. Ah, é? O que é que eu sou? Eu vou morrer a intervenção. Eu vivo estar na casa da nação. Eu vivo na rede, cá não me vou falar. Para cá, cá não me vou falar. E quando vocês estão a me falar da frente, eu sou a minha vez, a negra. Eu sou o seu bonito, eu sou a minha idade, não. Eu estou só queixando a televisão. Isso eu sou uma patrícia faria. Tu não sabes, só os vídeos que eu ver, e com a patrícia. Bruna, 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 bruna. Ei, não vem comigo. Eu sou o seu povo aqui, negação de estonia. Eu tenho mais tuas que me perna a ordem. Eu me traço o quê? Eu morro com a patrícia. Filho do alto, diz o irmão, mas também me siga. Você não é saber se é despojo. Cato preto, simboliza o fato do reggae. Cato preto, professor de swag. Sué, não diz bem sim. Mas tem a força na cor do bebê. Sabemos que o Prodijo NJ há bastante tempo já não realiza um grande evento como este. O que acharam o feedback da população angolana? A gente não realiza eventos. O Anifá. O Anifá, o Gucci. Isso é a Dope Music que faz. Mas não a nossa parte da Dope Music. Mas já estava na hora, era sem tempo. Ainda bem que aconteceu, ainda bem que fizemos. É um bom tempo para estar vivo. Embora seja difícil, continua a ser um bom tempo. A minha vida é de uma espécieza cheia. Com os sapatos, no cantorias. Com a alegria. Porque quem disse que o cobre não se vai dar. Chuto aqui só para bater esse olhar. Não posso ir. E o corpo de fogo. A nossa cadeira, a minha doblou. Comprar um dinheiro, então desfacou. Isso não é a gente que não está ouvindo. Foi um evento que eu em dia esperava. Sabes o que é? A agressão daí ao pai grande, o dono de tudo. Que eu não tenho essa expectativa. Então espera que um dia seja o maior dia. Eu quero que venha sempre um bocadinho. Eu não quero uma vida de fogo de artifício. Vem com intensidade, morro logo a seguir. Eu quero assim um bocadinho, um bocadinho mais sempre. Ou quase. Estás a ver? Então não me surpreendi por terem aparecido pessoas. Porque essas pessoas são... Isso é família. Se tivéssemos um espaço maior, mais pequeno. Isso não interessa o código postal. Interessa a alma das pessoas. Interessa quem apareceu. Estás a ver? Então, essa é a minha família. Entendes isso? Eu sei que há muitos manos que fazem o mesmo que nós, que é música. E chamam toda a gente de família. Não. Essa é a família. Por exemplo, aí provavelmente primos meus e do prodígio não tinham muitos. Mas eu e o prodígio tivemos amanhã um problema na vida. Essas pessoas que não convivem conosco vão saber e sentir mais. E primeiro do que custar as famílias de sangue. Por isso é que são mesmo família nossa. Então eles vão aparecendo com a sua antavida, mas aparecem sempre. E hoje não me deixaram mal. E vem o dia 14 dos namorados. Será um show preparado o dia e o prodígio? Não, aí já é o meu irmão Anselmo com o Dengue de Landry. Não, aí já é o meu irmão Anselmo com o Dengue de Landry. Então Jesus. Bom dia, boa noite. Boa noite, camarada. Está a falar a partir da TV Belas. Sabemos que a Força Suprema, há bastante tempo, já não realiza esse grande festival. O que está a achar o feedback da população? Graças a Jesus Cristo as pessoas percebem a mensagem Elas estão aqui conosco para nos ajudar nesse sentido Epa, e o sentimento é de felicidade e de gratidão Mas a ver para as pessoas continuarem a perceber aquilo que é a mensagem Que a força suprema e a música da força suprema traz Será que o Donji conseguiu cantar aquela música que preparou para a população angolana? Sim Qual é a música que o Donji preparou que diz Não, esse que eu vou arrebentar que é o hino nacional Hino é só mesmo o próprio nosso, não As nossas músicas não são o hino porque o objetivo não é todos gostarem A música tem fases como os altos e baixos da vida, estás a perceber? Então, é muito importante, a minha música representa as coisas que eu vivo É reflexo daquilo que é a minha vida e dos meus Então não existe hino na nossa música Tô, ambaia e tem fases como a música Muito obrigado, olha o Faraí confusero, tá em dia ou não tá? Tá em dia ou não tá? E ela volta dentro do meu quarto, obrigado meu Faraí, e a gata volta forte, tira meu amigo. Para o primeiro das técnicas, Aplausos E aí, eu tava voltando no canto! E aí, eu não entendo sua voz, olhar pra chão e minha força Ela não para de olhar, e já tô manjando pela força Eu fiz isso, só com uma cadeira, a gente parece uma moça Vem, 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 vem Eu não entendo sua suco, eu fiz isso, só com uma bandeira Qual é a mensagem que vai que deixas para os seus pais? Ah, também, também Muito obrigado, continuem Epá, este ano não é tão sobre nós Engenho e prodígio é mais sobre nós Angola Então, continuem A gente tem noção e a gente vai repetir Não está fácil Também está mais difícil do que era pra nós Entendes? Está apertado para todos Vamos passar Eu ouvi dizer que a recession normalmente demora dez anos Acho que vamos no quinto Vamos aguentar mais cinco A ver Como é cota? Como é cota? Estamos aqui, estamos na back Nós todos estamos aqui O plano é ir para frente Nós vamos fazer a nossa parte que é cultura Nossa parte que é dar amor às pessoas Nossa parte que é reclamar quando alguém for injustiçado Nossa parte que é agradecer quando alguém for favorecido Boa noite Muito obrigado, meu Câmara A gente se chama Não, não é que nem Uma coisa que nós temos A gente tem que ir para frente A gente tem que ir para frente A gente tem que ir para frente É o que você está em porto lá, tá te o engano, é o que você pode meter no rimão que foi? Não tem! Não tem! Eu tô no ester, em ti, eu tô no progresso! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Você pode me pegar uma ilícola! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Em ti! Obrigado.